Flamengo pagará 17 milhões a Ronaldinho Gaúcho Em decisão mediada pelo Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região do Rio de Janeiro o Fla fez um acordo para pagar 17 milhões de reais de indenização ao jogador A aprovação do termo de conciliação entre as partes foi homologada pela juíza Daniela Valle da Rocha Miller Assim que deixou o clube, Ronaldinho foi à justiça por danos morais para exigir pagamentos atrasados que incluem salários, previdência, fundo de garantia e direitos de imagem Na época o jogador cobrou uma quantia em torno de 40 milhões de reais No entanto, em quase 4 anos de negociação do caso, o Flamengo abaixava a cifra para aproximadamente 15 milhões de reais E só agora, um meio termo foi acertado entre as duas partes Segundo o site da ESPN Brasil, o pagamento total de 17 milhões de reais será dividido em uma parcela de 5 milhões com os outros 12 milhões de reais sendo quitados ao longo de 10 meses A conturbada passagem de Ronaldinho no clube durou pouco mais de um ano De janeiro de 2011 a maio de 2012 Apesar da conquista invicta do campeonato carioca de 2011 o ex-camisa 10 do Flamengo saiu brigado com a diretoria e com os torcedores do Flamengo Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade